Melhor atacante do primeiro turno da Superliga, 1,94m de altura, mas a principal arma de vasileva é a simpatia. A timidez ela vence com um belo sorriso. Em menos de dois meses, a búlgara já se sente em casa no Brasil. Para mim é muito bom viver aqui, eu fico muito tranquila, a cidade de Campinas é muito boa, grande, tranquila, eu gosto de Brasil. Contratada para ser um dos destaques da competição, Vasileva também assumiu outro posto. Ao lado de Sheila e Jaqueline, ela é uma das musas da Superliga. As frases são sempre curtas, mas dá para entender numa boa o que a jogadora fala. Ainda aprendendo português, Vasileva fala pouco para não errar. Sim, eu já falo italiano quando chegou aqui, é assim, é mais fácil, mas aprendeu só conversando com as meninas do time. Ela é extremamente aberta, quando ela fala qualquer coisinha errada, a gente corrige, ela repete o que a gente falou. Daí acaba que na próxima vez que ela fala, ela já não fala errado, ela pega assimilas coisas muito rápido, extremamente inteligente. Vasileva tem apenas 22 anos e mesmo jovem já é titular da seleção da Bulgária. Nessa passagem pelo Brasil, a jogadora tem uma oportunidade cobiçada por atletas do mundo inteiro. Ser comandada por um tricampeão olímpico. Eu acho que é importante, para isso eu vou para cá, eu pego essa oportunidade. É diverso, é diverso, ele é um muito bom técnico. A relação com Vasileva é um dilema para o técnico José Roberto Guimarães. O treinador quer ajudar a ponteira a evoluir, principalmente na defesa. Mas sabe que, como diz aquele velho ditado, mais para frente, o feitiço pode virar contra o feiticeiro. Eu acho que ela vai tirar proveito disso para evoluir, não tenho dúvida disso. Mas o mais difícil depois vai ser encontrá-la como adversário jogando pela Bulgária. E isso vai ser logo, porque nós estamos no mesmo grupo, num dos grupos do Grand Prix. Mas faz parte, ela sabe alguma coisa da gente, mas a gente sabe alguma coisa dela também. O Grand Prix começa em agosto. Até lá, Vasileva já vai estar afiada no português e sabendo muito mais sobre o vôlei brasileiro. Mas, por enquanto, os fãs da Superliga e os torcedores do Campinas não estão preocupados com isso. O importante é ver a Búlgara aqui, bem pertinho. Eu quero esporte interativo na minha TV.